Existem muitos chás que ajudam a emagrecer, principalmente por causa do seu efeito diurético. E com o espinho cheiroso não é diferente. Além disso, por causa de suas propriedades, o espinho cheiroso é usado para complementar o tratamento da gastrite e da úlcera gástrica, aliviar a dor de estômago e melhorar a azia. Alguns outros usos populares são, por exemplo, depuração do sangue, controle da diabetes, tratamento de infecções urinárias, alívio de problemas intestinais. Entenda mais em detalhes os benefícios dessa planta. O primeiro benefício alivia a indigestão e dores estomacais. O espinho cheiroso alivia os gases acumulados no organismo e ajuda a melhorar o trânsito intestinal, prevenindo e tratando os sintomas, como a diarreia ou a constipação. De fato, isso ocorre por causa do efeito gastroprotetor que a planta causa, que resulta na redução da liberação de ácidos e também da redução das fermentações gastrointestinais. Além de ajudar na digestão, as fibras do espinho cheiroso também podem promover a saciedade e ajudar a emagrecer. Segundo, pode ajudar a prevenir o câncer. Os diversos compostos antioxidantes do espinho cheiroso podem prevenir alguns tipos de câncer, como, por exemplo, o câncer de pele. A nossa pele está exposta diariamente aos raios solares, à poluição e vários produtos que usamos. Todos eles podem desencandear a produção de radicais livres, que, por sua vez, aumenta o risco de câncer. Com a ação antioxidante do espinho cheiroso, é possível, então, neutralizar a maioria dos radicais livres e evitar danos às células. Terceiro, auxilia no tratamento de distúrbios gastrointestinais. O espinho cheiroso tem um efeito gastroprotetor importante que protege a mucosa que reveste o estômago, diminuindo, assim, a acidez gástrica e evitando o refluxo ácido. Esse efeito também ajuda a tratar e prevenir condições como a gastrite, a dispepsia e as úlceras gástricas. De fato, os taninos da erva ajudam não apenas na cicatrização de úlceras, como também na prevenção de novas lesões. Quarto, é diurética. Os tritepenos e outros compostos encontrados no espinho cheiroso são os responsáveis pela ação diurética da planta. Por isso, ela ajuda a eliminar toxinas por causa do aumento da produção de urina. Como resultado, temos uma melhora significativa na função renal, uma redução na retenção de líquidos e uma diminuição no inchaço do corpo. E de quebra, isso também contribui para reduzir o risco de infecções urinárias e pode ajudar na perda de peso. O quinto, é cicatrizante. Propriedades anti-inflamatórias e analgésicas aliviam a dor em lesões na pele e também ajudam na cicatrização de feridas. Isso inclui não só as feridas externas causadas por lesões ou picadas de insetos, como também as úlceras, que se formam dentro do corpo. E o sexto, anti-inflamatória e bactericida. O efeito antibacteriano e a atividade anti-inflamatória da planta são capazes de combater bactéria, além de outras infecções e inflamações. A ação anti-inflamatória também atua no tratamento e no alívio de problemas de saúde, como a asma e a irritações na pele. Como fazer o chá Uma colher de sopa de folhas secas de espinho cheiroso para uma xícara de água. Modo do preparo Primeiramente, ferva a água. Logo após observar a fervura, adicionar as folhas secas. Em seguida, apague o fogo e tampa o recipiente, para que a mistura fique em infusão por pelo menos 10 minutos. Por fim, coe e tome o chá ainda morno. A saber, a maioria das pessoas usa o chá de espinho cheiroso até 3 vezes por dia, sendo a primeira em jejum e as seguintes até 30 minutos antes das refeições. Alguns efeitos adversos podem ser a boca seca e a náusea. As grávidas ou lactantes não devem usar a erva, porque ela pode desencadear um efeito abortivo ou reduzir a produção de leite materno. Além disso, há o risco de alergia em algumas pessoas. No entanto, apesar desses avisos sobre o espinho cheiroso, o uso moderado é considerado seguro e saudável. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho, para que possa receber a notificação do nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho